A inflação oficial teve uma ligeira alta em setembro, puxada pelo preço dos combustíveis e da conta de luz. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro. Sinclair trabalha fazendo entregas e já não sabe como equilibrar os ganhos com os fretes e os gastos com combustível. Quanto mais alta a gasolina, mais cai o meu orçamento. No mês passado, a gasolina foi o item que mais pesou na inflação, com reajuste de quase 3%. A gente roda pouco e já tem que voltar para o posto. Está pesando já, já está ficando caro. Mas não foi só a gasolina que subiu em setembro. No grupo transportes também ficaram mais caros o óleo diesel e o gás veicular. Entre os combustíveis, só o etanol registrou queda. Além disso, o preço das passagens aéreas decolou. Foi o segundo maior impacto no IPCA. Outra alta expressiva veio da energia elétrica residencial, puxada pelos reajustes em três regiões metropolitanas. Com isso, no acumulado de 12 meses, a inflação está em 5,19%. No mês passado, o índice fechou em 0,26%, maior do que o registrado em agosto, mas abaixo das expectativas dos economistas. É que alimentos e bebidas que consomem a maior fatia do orçamento das famílias tiveram redução de preço pelo quarto mês seguido. Destaque para a batata inglesa, a cebola e os ovos. De maneira geral, esses alimentos têm tido uma oferta e uma disponibilidade maior por conta de uma boa safra e isso tem contribuído para a redução no preço dos alimentos. Isso ajuda a segurar o índice. E deverá segurar até o fim do ano, apesar de fatores de risco, como explica este economista da Fundação Getúlio Vargas. Pode ser que a gente tenha necessidade de aumentar a gasolina e o diesel, mas o efeito direto desses combustíveis pode ser compensado pelo bom comportamento de alimentos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Obrigado.